Fala pessoal, eu sou Spencer, hoje é 7 de junho de 2023, mais uma edição do informativo CNPq News do canal Inova Plus, trazendo postagens disponibilizadas na internet de 31 de maio a 6 de junho de 2023. Mas antes de iniciar, faça sua inscrição aqui no canal Inova Plus do Youtube, Rápido é de graça. Se já fez isso, Márcio, muito obrigado pela força, continue a nos prestigiar. Aproveite então e aperte o sininho de notificações para ficar à parte das novidades do canal. E ainda, curta e compartilhe os vídeos que gostaram e suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a próxima marca de 300 inscritos e a final de mil. Vamos aos destaques de hoje. 31 de maio de 2023, CNPq divulga o resultado final da chamada nº 73-2022 de bolsas de mestrado e doutorado, disponibilizado no portal do CNQ. E ainda, 6 de junho de 2023, seminário na UMNB debate ações afirmativas para negros e indígenas, disponibilizado no portal da Agência Brasil. Nós teremos hoje seis postagens. Vamos a elas. CNPq, primeiro destaque, 31 de maio de 2023, CNPq divulga o resultado final da chamada nº 73-2022 de bolsas de mestrado e doutorado. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, divulga o resultado da chamada pública nº 73-2022, Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação, PIB-PG. A chamada tem como objetivo apoiar projetos institucionais para pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por programas de pós-graduação institucenso, por meio da concessão de bolsas de mestrado e doutorado no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação, PIB-PG. Foram contempladas 547 propostas de programas de pós-graduação que passou em bolsas vinculadas em 2023, oriundo a chamada CNPq nº 25-2020 mestrado e do antigo sistema de cotas doutorado. Ao todo, foram aprovadas 1.728 bolsas, sendo os 656 de mestrado e 1.072 de doutorado. As bolsas estarão disponíveis para implementação após a assinatura eletrônica do termo de outorga. A assinatura do termo deve ser realizada pelo coordenador do projeto em até 90 dias, na publicação do presente resultado. No Estado Federal do PAI, 1º de junho de 2023, o FPI divulga edital com 22 bolsas do Programa de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, PQDT, 2023-2024. Teve início, no dia 1º e segue até o dia 20 de junho, as inscrições para o Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Piauí, perdão, PQDT-UFPI, 2023 e 2024. A iniciativa oferta um total de 22 bolsas e visa incentivar e induzir os servidores da UFPI a se meterem projetos objetivos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ, ou a outras agências de fomento nacional ou internacional, por meio da concessão de bolsas aos pesquisadores da UFPI. O programa é voltado, portanto, aos professores que tiveram suas propostas aprovadas no mérito, no parecer de recomendação da Comissão Avaliadora de Chamadas de Produtividade do CNPQ, porém, não contemplados por redes razões de restrições orçamentárias. O DESC, terceira postagem, 2 de junho de 2023. O DESC lança a chamada interna para a concessão de bolsas do CNPQ na pós-graduação. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, próprio PG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, no DESC, lançou uma chamada interna para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado em 10 programas de pós-graduação, PPGs, da instituição. A seleção interna destinará até 20 bolsas obtidas por meio da proposta institucional apresentada pela UDESC, a chamada CNPQ, número 69, barra 2022, de apoio à pesquisa científica, tecnológica e de inovação, bolsas de mestrado e doutorado, Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação, PIB-PG, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, 5 de junho de 2023, comitê homologa a lista de inscrições para bolsas CNPQ e FAPERGS. O Comitê Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, DDPA, barra CEAP, homologou as 24 propostas consideradas aptas para os editais nº 01, barra 2023, Iniciação Tecnológica e Inovação, ProBit, barra PIBIT, 002, barra 2023, Iniciação Científica, ProBic, barra PIBIC, FAPERGS e CNPQ, e 003, barra 2023, Iniciação Científica e Ensino Médio, PIBIC, traço AM, CNPQ. Agência Brasil, 2º de SCADAC, 5ª postagem, 6 de junho de 2023, Seminário da UNB, debate ações afirmativas para negros e indígenas. Em solenidade, na Universidade de Brasília, a UNB, foi aberto, na terça-feira, 6 de junho, o Seminário Internacional 20 Anos de Cotas, mas, chegamos neles, serão debatidas, ao longo do mês de junho, ações afirmativas implementadas para negros e indígenas, bem como a formação de uma proposta de cotas para estes grupos, por meio de bolsas de pesquisa de pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ. Isto é dinheiro, complementar ao 2º destaque, 6 de junho de 2023, de acordo com o CNPQ, o Seminário da UNB debate ações afirmativas para negros e indígenas. De acordo com o Isto é dinheiro, a abertura contou com a participação de docentes da UNB e do King's College de Londres, além de representantes do CNPQ e do Ministério dos Povos Originais. A tarde era início à exposição 20 Anos de Cotas, mas chegamos à programação completa, com todas as oficinas, visitações, painéis, meses, aulas abertas e encontros programados até o dia 30 de junho, data de encerramento do seminário, e pode ser acessada no site da UNB. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo CNPQ News. Mais uma vez, faça sua inscrição no canal e novos apoios no YouTube, rápido e é grátis, aperte sininho e notificações para ficar a par das novidades, e não deixe de curtir e compartilhar os vídeos que gostaram em suas redes sociais. Por fim, quer acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens aqui disponibilizadas? É só procurar na descrição do vídeo, todas elas estão lá. E também não deixe de nos seguir no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de CNPQ News. E até a próxima edição de CNPQ News.